Coma aí, vou fumar aqui primeiro. Fica a dor, ta lá. Não vai deitar, não. Deixa eu arrumar o cedinho aqui. Deixa eu arrumar o cedinho aqui. Arruma aí, arruma aí. Tem que ir lá abrir a porta aí. Arruma aí, arruma aí. Arruma aí, arruma aí. Arruma, arruma aí. Oh, 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 oh.